Um dos magnatas da tecnologia Steve Jobs é homenageado com o lançamento de um token meme. É puramente um token meme que você já conheceu ontem no nosso canal e hoje só para a gente fechar, para complementar para você que perdeu, você pode dar uma já acompanhada nesse finalzinho de pré-venda desse token lá na Pensei. Steve Jobs foi um grande magnata aí da tecnologia, principalmente na área de celular, na área de notebooks e até de computadores. Steve Jobs, que faleceu em 2011, deixou um grande legado no mundo da tecnologia e uma empresa que hoje em dia domina o mundo quase todo. Então, um token foi lançado quase que em seu nome, é uma homenagem, que está vindo na Pensei e que eu trago hoje mais um vídeo só para finalizar e mostrar como anda esse lançamento e essa contagem regressiva para o encerramento da pré-venda. Se você gostou, se você quer conhecer, a gente volta já já, fica aí que eu já volto trazendo para você esse token e como anda a venda dele na Pensei. Steve Jobs é um projeto meme lançado na rede da Solana que encontra-se atualmente em fase de pré-venda aqui na Pensei. Falta apenas um dia, 24 horas para estar encerrando aqui a pré-venda. Um token que tinha 50 Solanas aqui como Market Cap, como Soft Cap, né? Eles já conseguiram vender em 93 Solanas aqui nessa Pensei, nesse preparativo para o seu lançamento lá na PancakeSwap. Vai até o dia 2 de maio, ó. Então, dia 2 de maio, às 21 horas e 40 minutos, horário UTC, ou seja, aqui no Brasil seriam às 18 horas e 40 minutos. Encerra e ele automaticamente vai para a Radeon. Radeon é uma espécie de PancakeSwap aqui da rede Solana, tá? Você não vai conseguir comprar, vender esse token na Pancake e sim aqui na Radeon. Então, a mesma coisa, você coloca aqui o contrato do token aqui, quando você conectar com a sua carteira aqui a Fandom, você automaticamente aqui em cima vai colocar, então, o token que você quer vender e aqui embaixo a moeda pela qual você quer trocar. No caso, a Solana, né? Que é aqui na rede da Solana. Mas o projeto é esse aqui, é um projeto puramente meme, como já falei no último vídeo aqui de ontem. E hoje a gente está apenas mostrando aqui o qual, novamente, qual o caminho, né? Que está seguindo aqui, quanto já foi vendido aqui na Pint Sale. Então, aqui nós temos o projeto, a plataforma é apenas isso, tá bom? Aqui com o contrato aqui embaixo, ó. Inclusive, você pode até utilizar quando for vender aqui na Radeon, pode até usar o contrato também. Então, apenas isso aqui. E tem aqui o white paper deles. O white paper, ele fala o seguinte, vamos traduzir aqui, ele fala aqui um pouco sobre o projeto, né? Aqueles que, ué, tá, ainda não traduziu direito, né? Então, ele fala aquela rede da Solana, fala um pouco, né, sobre o projeto aqui. Deixa eu ver se consigo traduzir novamente aqui. Agora sim, agora traduziu o português. Aqueles que, novamente, voltou. Bom, vamos continuar aqui. Aqui fala um pouco sobre ele, aqui embaixo fala também. Bem, é tudo simples, tudo muito simples. Vocês viram que é um projeto totalmente meme. Até a tokenomia deles, o que é que fala aqui? Um bilhão aqui de tokens, mil, 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 milhão, um bilhão, né? Um bilhão de tokens aqui com a seguinte distribuição. 60% para liquidez, 30% para pré-venda, 10% para as corretoras, para as corretoras centralizadas, para as SEX. E o roteiro fala apenas isso. O que prometemos? Bem, o único roteiro que temos é uma explosão em Solana. Isso é o que falam no roteiro, é o que eles têm para falar aqui. Por isso que eu falo para vocês que é um projeto totalmente meme, feito para quê? Para arrecadar muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, para a gente, então, ir lá, fazer o nosso lucro e tchau, tchau. Então, o projeto aqui do Steve Jarvis. Estamos falando de milhares de dólares investidos em marketing, que farão do nosso meme, o assunto da cidade, nas próximas semanas. O que é que eles falam aqui? Que a ideia deles é investir em marketing. Marketing, 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 somente isso, né? Em marketing. Então, por isso que eu digo, é um projeto para você entrar, para você tirar seu lucro e para você sair e depois ficar aguardando quais são os próximos episódios aí, os próximos capítulos. Mas os projetos dentro da rede da Solana, eles têm dado muito certo e esse, como é dentro da rede da Solana, pode dar muito certo aí, pode dar uma boa valorizada aí logo no início. Aqui temos a Pint Sale, faltando um dia apenas para estar encerrando e para comprar, adquirir um token aqui pela Pint Sale, depois você vai vender pela Radeon aqui, tá bom? Então, então, é só colocar, você conectar a sua carteira Solana, eu tenho a minha Fento aqui conectada, você conecta a carteira da Solana, coloca aqui a quantidade de tokens que você quer comprar. Deixa eu olhar aqui, vou entrar na minha carteira aqui. Eu não tenho aqui Solana, ó, tem só R$0,27 em Solana. Você coloca aqui, então, a quantidade de Solanas que você quer comprar, depois clica em Buy With All, compra, então, aqui, o token e aí fica aguardando o término da pré-venta. Quando terminar a pré-venda, basta você vir aqui, onde vai aparecer qual você clamar, clama com a sua carteira conectada, Solana, automaticamente o token vai para a sua carteira com o contrato com o Pint Sale, tá? Então, a gente dá Solana agora, eu não consigo mais adicionar aqui o token, aqui, automaticamente, aqui, antigamente, tinha um mais, para eu adicionar o contrato do token, não tem mais, que eles falam o quê? O que é que fala, então, a atuação da carteira? Quando eu clamo um token para lá, automaticamente ele é adicionado na carteira e já aparece lá. Então, aqui, caso você se interesse, Steve Jarvis, que, aqui, pelas propagandas que tem, pelos marketing que tem, ele é a próxima que pode atingir cerca de 300x, 300 vezes de valorização logo no lançamento. O projeto meme é assim, ele pode dar um boom muito alto ou ele pode desabar também, grandemente. Então, é sempre um risco e a gente sempre tem que precisar analisar e precisa agir com sabedoria, né, para poder estar investindo, tá bom? Mas, mais um pouco aqui, Steve Jarvis, homenagem ao nosso querido Steve Jarvis, Steve Jarvis aqui, na rede da Solana, aqui, novo projeto cripto, já em quase lançamento, quase finalização da pré-venda. E esse é mais um projeto meme aí, surgindo, baseado em um Bitcoin aí, né, da tecnologia. Steve Jarvis aí, tá fazendo, vai fazer muita falta ainda e temos esse projeto puramente meme, tá bom? Por isso, analisa, pensa bem, não sai investindo antes de você analisar, ver outros vídeos, tá bom? Eu sempre falo isso, não sai comprando de qualquer maneira, tá bom? E caso você tenha gostado aí do vídeo e do conteúdo, deixa o like para a gente aí, comentário também, comenta o que você acha. Vai dar bom esse projeto? Não vai? Vai comprar? Não vai comprar? Vai deixar passar e ficar para a próxima? É importante que você analise bem, dá bom e haja com sabedoria. Quero também que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, também no nosso Telegram, temos um Telegram, que tem muita coisa legal todos os dias lá, você pode estar nos acompanhando e está aqui na descrição do vídeo também o link do nosso Telegram, tá bom? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades aqui no canal. Tchau!